Oiê, eu sou a Mari Haruno, eu sou a voz da Rorim, Rorimia, eu sou a voz da Koyasui, Kaguya-sama, da Petra, em Attack on Titan, da Kuromi, Hello Kitty e Amigos, e hoje eu tô aqui pra responder umas perguntinhas pro animes dublado do Brasil, e eu espero que vocês gostem do vídeo. Então vamos pras perguntas! Eu comecei a dublar em 2018, o meu primeiro papel foi o Alex, na série Luiz Miguel, foi muito legal, porque eu não tava esperando, eu tava assistindo as gravações no dia, e eu fui chamada pra fazer o Alex pequenininho, foi bem divertido, eu curti bastante, fiquei nervosa, é claro, mas foi muito legal. Provavelmente foi Sakura Cardcaptors, ou Pokémon, mas eu acho que foi Sakura Cardcaptors, porque quando eu era pequenininha, a minha mãe comprou pra mim umas bonequinhas pequenininhas de Sakura Cardcaptor, mas o primeiro anime que eu assisti com consciência de que era um anime, foi no Yasha. É muito gostoso, é muito legal, é muito divertido, e é muito bacana você ter a oportunidade de estar trabalhando com duas coisas que você gosta muito, no meu caso, que é a dublagem e animes, então é muito legal, vai estar realizando um sonho, eu me divirto muito, e é incrível. No geral, eu sempre cito o Inuyasha como meu anime favorito, porque foi o primeiro anime que eu assisti com consciência de ser um anime, eu amo demais Inuyasha, amo a história, amo tudo, e é muito importante pra mim, eu tenho muito apego emocional com Inuyasha, e teve presente em boa parte da minha vida, inclusive a Gomi foi meu primeiro cosplay na vida, e eu amo demais, 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 então eu costumo sempre citar Inuyasha primeiro, mas eu tenho muitos outros favoritos, principalmente Naruto, Kaguya-sama, Keion, que eu gosto bastante também, Attack on Titan, o Noragami também se tornou um dos meus favoritos recentemente, eu assisti porque é viciada, a Mirai Nikki, tem muitos, muitos, muitos animes, Anohana também é um dos meus favoritos, é muito difícil escolher um só, é muito difícil fazer um top 10 de anime, ou qualquer top, sei lá, 20, 100 de animes, não sei. Eu acho que a personagem que mais me marcou foi a Petra, tudo que ela representa pra mim, eu já gostava muito da Petra antes, ela era uma das minhas personagens favoritas ainda, é uma das minhas personagens favoritas, quando eu assisti Attack on Titan, eu sempre brincava que eu queria ser que nem ela, que eu queria que meu cabelo fosse igual o dela, que eu queria fazer ela um dia, e ter a oportunidade, anos depois, de vir pra São Paulo, conseguir começar a dublar, e ter a oportunidade de dublar a Petra, foi maravilhoso, foi a realização de um sonho, é muito gostoso, eu sou muito grata. Ela foi também a minha primeira personagem maiorzinha, assim, na minha carreira, e... então é duplamente especial. Não é uma cara muito incomum. Na verdade, ele não é bem o grande herói que a sociedade acredita que ele seja. O Capitão Levi de verdade... Ele é mais baixo do que se espera. Temperamental, cruel e muito antisocial. Gravando Rory Mia, eu encontrei muitas similaridades com a Rory. Foi muito engraçado, porque eu tava gravando, e aí tinha muitas coisas que eu ficava tipo, mano, eu só assim! Então foi muito... foi muito divertido e... Engraçado mesmo, né? Porque eu gravava as cenas e depois eu tava, tipo, na minha cabeça, cara, sou eu! Eu tenho um pouco disso da Rory, de ser mais esquentadinha, às vezes. E mandona, eu sou muito mandona. Essa coisa extrovertida que ela tem, né? Eu tenho um pouco também, apesar de eu ser um pouco mais tímida que ela. Uma curiosidade é que eu dublo a Rory em Rory Mia, e o Ti, que é meu marido, o Tiago Córdoba, ele dublou Mia Moura em Rory Mia. E a gente é um casal na vida real e a gente também é um casal em Rory Mia. Então você tava conversando com o Toru. Vocês são amigos agora? Ah, é. A gente ficou só conversando. Ei, onde é que você vai? Você tá me evitando? Tô evitando, não. Olha nos meus olhos quando eu falar com você. Não é isso, é que eu... O que foi? Eu te fiz alguma coisa, por acaso? Não, não fez nada não, senhorita Rory. Tanto a Rory quanto a Koyasu, elas são do signo de Ares, que nem eu. Eu não ligo muito pra signos, mas eu achei legal. Achei uma curiosidade muito legal. E outra curiosidade é que eu faço cosplay, né? Eu já fazia cosplay antes de começar a dublar. E eu pretendo fazer cosplay das personagens que eu dublo. Por enquanto eu fiz cosplay da Petra. Era uma das minhas metas ano passado, né? Em 2020. Fazer cosplay da Petra no dia do aniversário dela. E eu consegui. E eu fiquei muito feliz. Eu tava super ansiosa pra fazer. E eu pretendo fazer cosplay das outras personagens. Acho que o próximo vai ser da Rory. Não sei. Talvez, quem sabe. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido divertido pra vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada por terem assistido até o final. Obrigada também pelo apoio sempre. Muito obrigada pelas mensagens que vocês sempre mandam. Eu fico muito feliz. Aquece meu coração, sério. Muito obrigada demais. É isso, gente. Até a próxima. Um beijo. E tchau. Assista o Animes do Platos.